Olá pessoal, minha entrevista de hoje será com a Lívia Eugênia de Sousa Andrade, que está aprovada no concurso do NSS em primeiro lugar para técnico de seguro social, para a gerência executiva de São Luís, no Maranhão. Lívia, eu quero agradecer a sua disponibilidade em estar aqui, participar dessa entrevista, você que também teve a oportunidade de participar de um evento da Estratégia aqui em São Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando em diante de você, qual a sua formação, a sua idade. Eu sou a Lívia Eugênia, eu tenho 20 anos, sou acadêmica de engenharia elétrica. E o interessante é isso, a gente estava conversando antes de começar, que você, concluído, só tem o ensino médio, nível superior, ainda está caminhando para isso, né? Tinha de ver essa vontade de fazer concurso público, de pensar nisso antes mesmo de ter uma formação de nível superior? Eu acho que eu inverti a ordem, né? Muitas pessoas esperam terminar o curso para partir para a trajetória de concursos, e eu busquei a independência financeira primeiro, e o concurso público é isso, né? Ele é uma porta que traz essa oportunidade, e o Estratégia foi o que me fez, essa porta abrir, essa oportunidade incrível aos 20 anos de idade, né? Sem dúvida nenhuma, o mérito é todo seu. A gente fala que o bom material é só a ponte, você não tem aluno para fazer essa travessia, não tem aprovação, mas a gente fica muito feliz de saber que fez parte dessa sua conquista. Mas desde quando você se considera concurseira, quando que você deu o pontapé inicial no mundo dos concursos? O primeiro concurso que eu tive contato foi Polícia Militar do Piauí, que é próximo do meu estado, e eu fiz, passei dois meses estudando, só que como todo concurseiro iniciante, eu ainda estava naquela fase de adaptação, eu ainda queria tentar procurar o meu ritmo, quantas horas de estudo, quantas horas líquidas eu conseguia fazer por dia, né? E aí até que foi um concurso que eu fui bem, mas acabei que não entrei nas vagas, porque foi o meu primeiro contato, e no começo do ano passado, de 2022, eu encontrei um post do Estratégia falando sobre o INSS, e foi aí que eu comecei a estudar de verdade. E quando que você conheceu a Estratégia e como? Foi pelo Instagram, um anúncio, e foi no começo de março. E o que você notou de diferencial no material? As aulas no YouTube, que eram proporcionadas gratuitamente, tinha alguns professores que me chamavam muito a atenção, né? Inclusive, eu queria mandar um abraço para eles, que é a professora Adriana e o professor Thalios. Quando eu comprei o material, eu vi que os PDFs eram totalmente diferenciados, né? Eram materiais que a gente não encontra em qualquer lugar. Eram materiais diretos, próprios para a Branca CESP, para a Sebrasp, e eu vi que eu poderia conseguir a melhor preparação pela Estratégia. E durante a sua preparação, você precisou conciliar com o trabalho, com outros projetos pessoais, com a faculdade? É, com a faculdade, a gente estava no período da noite, e estudava de uma da tarde às cinco, para o concurso. Cerca de quatro horas por dia. Isso, claro. Eu acho que tem gente que acha que para passar em concurso público, passar em primeiro da lista, você tem que estudar aí 12 horas por dia, 10 horas por dia. Acho que o nosso corpo às vezes nem dá conta, né? Nem aguenta, mas isso é verdade. A gente está ali, se dedicando, mas não está absorvendo mais conteúdo. Essa é a verdade. No começo, né, a gente começa empolgado, a gente quer, ah, oito horas líquidas, seis horas líquidas. No começo, o que eu indico para qualquer concurseiro é ir com calma, porque o nosso corpo, a nossa mente, ela tem os limites que a gente precisa conhecer. Durante, foram cinco meses de estudo, nos três primeiros meses eu fazia quatro horas todos os dias, mas na reta final eu parti para as seis horas. Mas aí meu corpo já estava preparado, a minha mente já estava preparada, já estava focada, né, e aí meu corpo não cansava tanto, mas conseguia fazer as seis horas líquidas. Então você estava vendo a linha de chegada ali, né, a luz no fim do túnel, você sabia que tinha prazo para acabar. Então poder aumentar um pouco, né, no pós-edital, acho que isso é muito normal para quem tem essa disponibilidade, para quem consegue fazer isso, aumentar esse tempo de estudo. Mas vendo ali a linha de chegada, acaba sendo mais fácil ou menos difícil? É, muito mais fácil. E no fim é gratificante, né, o resultado, eu ver ali meu nome em primeiro lugar. Até hoje eu não acredito que eu estou lá, que eu consegui com o meu esforço. E graças ao Estratégica, eu vou sempre ter no meu coração um carinho enorme por todos, por todos os professores, por todo esforço, né, que eu vejo que é real, é feito com amor. E isso que importa. E você imaginava a primeira colocação? Você já sabe da prova confiante, imaginando ao menos a aprovação? Olha, na aprovação eu lutei muito por ela, né, e quando a gente luta por algo, acho que o nosso coração fica até mais calmo, mais tranquilo. Que um dia depois da prova, eu vi o gabarito extraoficial, corrigi, vi aquela pontuação, porque é, tem um chance, né, tem um chance. Mas ainda não caía a ficha no dia do resultado, porque eu estava lá, Lívia, em primeiro lugar, né. Foi sensacional. Qual foi a sua pontuação? 107. 107 pontos. Foi um concurso com uma nota de corte bem alta, né, para a SESP, Sebrasa, e ter mais de 100 pontos, é algo realmente extraordinário, porque quem, né, está começando agora no mundo dos concursos, é uma banca que você só tem que dizer se é certo ou errado, mas o problema é que se você disser uma coisa e a resposta ser outra, ela vai pegar uma questão que você acertou e vai ali, ó, anular. Então não dá para chutar. A gente vai falar mais um pouquinho sobre a estratégia de prova e sobre o seu estudo propriamente dito, né. Você comentou que você estava em cerca de 4 horas por dia. Como que você montava o seu cronograma? Quantas matérias você estudava por dia? Como o edital do INSS fechava 7 matérias, eu tirava, às vezes, um dia de descanso, mas não era toda semana, eu estudava uma matéria por dia, né, e o meu foco era questões. Treinei muitas questões na plataforma do Estratégia, né, o aplicativo onde eu estava, eu estava no ônibus ou em casa ou esperando numa fila, eu sempre estava fazendo questões e o aplicativo me ajudou muito porque ele é muito rápido, dava para fazer os nossos cadernos de questões de cada matéria, tinha os comentários dos professores, então minha técnica, assim, minha estratégia maior foram as questões e os PDFs. E os PDFs, personalizou, né, fazer marcações, chegou a fazer resumos a partir do conteúdo que tinha no PDF? Sim, ali riscava tudo que eu podia riscar e o que eu não podia, até porque ele já vem, né, muito detalhado, muito bem estruturado, mas a gente sempre, eu gostava de imprimi-los, né, não fazia lá pelo computador. Eu imprimia todos os PDFs, alguns eram enormes, né, porque o conteúdo é enorme, não tem como não ficar daquele tamanho, mas eu imprimia todos e escrevia, relia, se eu pudesse imprimir de novo, para ler de novo, só para começar eu fazia. Mas você fazer essa marcações para ser uma leitura mais ativa, né, para aprender melhor a sua atenção, ajudar na memorização, ou depois você utilizava também para revisões? Os dois, tanto para revisões, porque agora o Estratégia também lançou os resumos, né, dos PDFs que a gente tinha, também usava eles, mas principalmente para as revisões, era muito importante eu ter o meu entendimento, as minhas anotações, tudo ali para eu reler depois com as minhas próprias palavras, né, para entender um pouco mais e assimilar na hora da prova. Você tem ideia de quantas questões você fez? Eu tenho uma plataforma no Excel que somando as que eu coloquei, né, tem as que eu não coloquei, deu em torno de 6 mil questões. Todas essas específicas para o concurso da NSS. e os simulados, né, que eu fazia, que eu não anotava as questões do simulado, mas assim, em torno de, o que, eu devo ter feito uns 20, 30 simulados, 120 cada, né, mas essas 6 mil questões que eu deixei guardadas. E os simulados você fazia realmente simulando o momento de prova ou você fazia como se estivesse resolvendo questões? No momento de prova, eu colocava ali o que eu teria na hora da prova, o silêncio total, graças a Deus, meus pais respeitavam muito isso, o horáriozinho de 3 horas, e os pais vão fazer um simulado, vão ficar todo mundo quietinho, e tal, e fazia como se eu estivesse lá na hora da prova. Isso é muito importante para a gente se preparar. Mas você já tinha feito prova antes, tinha passado pela experiência de aprovação ou de reprovações? Não, ainda não. Foi, como eu te falei, o concurso da PM que eu tinha feito e esse do INSS. Fora os vestibulares, né, o ENEM, o vestibular da UEMA, o Estadual do Maranhão, esse sim, eu já tinha treinado antes, mas para concurso, o treino mesmo, o foco sério foi o INSS. Então, fazer simulados também, de certa forma, te trouxe um pouco de experiência do que seria para o momento de prova, Sim, e os simulados do Estratégia tinha aquele lema, né, o treino difícil para o jogo ser fácil, né, tanto que minhas pontuações no Estratégia eram, assim, 80, 90, porque eles eram puxados, eles queriam te levar para o que o CESP poderia te trazer o pior da situação, né, que a gente nunca imagina o que o CESP vai cobrar lá na hora. E aí, nos simulados do Estratégia, eu senti esse peso que eles colocavam para dizer assim, olha, você tem que fazer desse jeito, você tem que estudar esse conteúdo, porque na sua prova você não pode errar. E você, no simulado, você aproveitou para testar também se valeria a pena resolver tudo, se ia deixar questões em branco? Eu não tinha coragem de responder tudo, não tinha, porque como você falou, o CESP, ele tira uma questão se você erra, então, aquela que eu não sabia de jeito nenhum, que eu não conseguia pescar ali na minha mente, o conteúdo eu deixei, tanto que na prova, e nos simulados, e se a média era 5, 6, na prova, eu deixei 5 questões em branco. E na semana que antecedeu a prova, como que você levou? Você é daquelas que gosta de aumentar o ritmo de estudo, estudar o máximo possível, até ali no momento da prova, está com um papelzinho na mão, ou que não, que você acha que véspera de prova, semana que antecedeu, é uma semana para acalmar um pouco mais, ter um pouco mais de vida social? Pisei no freio, na última semana, parece que meu corpo já não estava mais assimilando, a única coisa que eu ainda assisti era as revisões do YouTube, que era a professora Adriana, o professor Tales, que estavam ali todo o tempo, os outros professores participavam muito no YouTube ativamente, e eu ficava assistindo ali, deitada, anotando meu caderno de erros, escrevendo tudo que eu tinha que lembrar, tanto que na prova de Direito Administrativo, toda a professora acertou, todo foi da revisão dele, eu lembrei, eu estava ali na prova escutando ele, falando comigo, e aí eu resolvi pisar no freio, ficar só assistindo as aulas ali, deitada, não ficava mais me pressionando, não estava fazendo mais questões, porque eu sentia que minha mente precisava descansar para a hora da prova. E véspera de prova também, foi um dia de descanso? Foi, eu estava com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu companheiro, e todo mundo estava me ajudando, tentando, sabem que eu sou muito ansiosa, mas eu tive muito apoio familiar e que eu consegui me sentir leve. E aproveitando que você comentou da família, eu sempre utilizo na minha pergunta duas palavras, que é apoiar e entender, porque muitas vezes a família apoia, mas não entende, o fato de você ser jovem, estar ali estudando, um tempo poder, estar saindo, estar com as amigas, tamanho da dedicação, tempos, não também, então a sua família além de apoiar, entendeu também essa sua decisão, porque antes de decidir estudar para concurso, acaba, como dizem em um ditado popular, levando a faculdade com a barriga naquele período que está estudando, só que a faculdade teoricamente é algo certo, que se você fizer o seu máximo, ali no final vem o diploma, já o concurso depende de N fatores, então a sua família além de entender, apoiou essa sua decisão? Eu sou filha de professora, ela é amante da educação, minha mãe sempre foi uma mulher que investiu nos meus estudos, ela sempre me mostrou o caminho que o estudo te abre, as oportunidades, as estradas que você pode percorrer durante os estudos, então a minha mãe entendeu muito, meu pai entendeu muito que eu precisava daquele momento, que eu precisava daquela abdicação, que não era todo domingo que eu podia almoçar com a família, não era todos os dias que eu podia estar ali disponível, porque eu precisava desses meses dedicados a esse objetivo que era conquistar a minha vaga no concurso público, eles entenderam muito e eu sou muito grata a eles porque não é toda a família que entende, a gente que passa esse processo do concurso público, a gente tenta meio que externar e explicar um pouco, olha, é difícil, não está fácil, eu não posso fazer isso, eu tenho que abdicar, mas às vezes o externo, a família, próximas assim, não entendem, é importante, é um recado que eu deixo para todos os pais, para todas as pessoas entenderem os seus filhos porque o processo não é fácil, é um processo lento, é demorado, é doloroso, a gente sofre, querendo ou não, na pele, o que é o medo do não, o medo da reprovação e às vezes a gente precisa do apoio dos nossos pais, da nossa família. E eu fico imaginando, não só a situação de você ver ali que você foi aprovada, mas dar essa notícia para os pais no seu caso, como que foi esse momento? Ah, minha mãe chorou, meu pai chorou, o meu Natal foi, né, com a minha família toda feliz, toda festejando, porque eu acho que com a minha idade, né, eles ainda esperariam, sim, claro, um futuro brilhante, mas veio muito cedo, né, como minha mãe disse, minha filha, você com 20 anos agora vai sair das minhas asas, né, vai conquistar a sua independência, o meu pai também, mas é muito bom ver nossos pais orgulhosos falar tão bem da gente, né, ligar, olha, minha filha passou em primeiro lugar, sabe, é muito gratificante a gente sentir que conseguiu retribuir pelo menos 5% do que eles fazem uma vida toda por nós. A sua preparação focada, né, foram aí poucos meses, você só com 20 anos, mas com um pensamento muito maduro em relação ao seu futuro, então eu acredito que você, para ter essa aprovação certeira, né, você buscou alternativas para de fato já começar da maneira certa ou errar o menos possível, mas o que você considera que foram seus principais acertos e você considera que você teve erros também durante a sua preparação? Assim, os erros eu considero que foram essenciais para eu encontrar o caminho certo, né, mas os meus principais acertos, acho que eu fui investir nas questões, né, é uma tecla que eu bato muito porque eu vejo muita gente fala, Liv, eu estou há tanto tempo, mas eu falo, você está treinando? Você está fazendo questões? Porque lá na hora da prova você vai responder questões, você vai precisar se adaptar à sua banca, você vai precisar se adaptar ao tempo que você vai ter, a estratégia que você vai usar, quais respostas você vai deixar em branco, e aí eu acho que nessa parte eu consegui lidar um pouco mais rápido, conseguir enxergar um pouco mais rápido para ter o menor número de erros possíveis. E os acertos? Ah, eu acho que os acertos eu não consigo enxergar porque foram tantos, assim, que a gente, por exemplo, o método que eu consegui organizar os meus estudos, né, utilizar aquela hora de foco, aqueles minutos de descanso, tentar ao máximo não dispersar, não deixar a ansiedade me abalar, acho que tudo isso eu consegui ser assertiva. Eu imagino que talvez pensar em desistir você não tem, porque foi uma preparação aí bem rápida, né, no sentido de quando você realmente decidiu até o momento da prova, mas em algum momento você se sentiu que não seria para você, que não daria certo, seja pelo tempo que você começou a estudar, pelo fato de já ter passado por uma reprovação, pelo fato de estar concorrendo com muita gente que já está aí há muito tempo ou que já tem um nível superior, que ia ter mais maturidade, não só na questão de idade, mas também de experiência em concurso. Nossa, demais. Quantas vezes eu lia nos comentários, às vezes o pessoal, ah, eu estou estudando desde 2016, eu estou estudando desde 2000, não sei quanto, já faço 120 pontos, estou acertando tudo, e meu Deus, onde é que eu estou me metendo? Eu estou indo por um caminho que só tem feras, só tem pessoas profissionais mesmo, e eu estava, gente, será que eu consigo? Será que eu estou perdendo tempo? Será que eu vou sentir orgulho de mim, né, com todo esse processo, mas dá muito medo, muito medo. Se der medo, vai com medo mesmo, mas vai. Tem que ir com medo, tem que ir com medo, tem que enfrentar ansiedade, tem que enfrentar os pensamentos pessimistas, mas uma hora o resultado vem, é importante acreditar, principalmente em você, né, você precisa acreditar. O resultado vem, o pedido de entrevista vem também, a Lívia, como eu disse, veio aqui para São Paulo participar de um evento da Estratégia, está aqui dando entrevista também, então Lívia, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, parabéns pela conquista, e para a gente já encerrar, o que você gostaria de deixar de dica, de mensagem, tanto para quem está iniciando a vida de concurseira agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da função e da aprovação? Então, eu acho que a minha dica e o meu conselho é que você não desista, porque o começo realmente é embaralhado, é escuro, você sente que tem muitos conteúdos, que tem muita coisa para você fazer em pouco tempo, mas o processo, ele é lento, mas você vai percebendo a sua evolução, em todo o tempo, em todos os seus estudos, você vai sentindo que você está assimilando, que você está chegando mais perto da sua aprovação, então não desista, não fique com medo, aproveite, sente, estude, faça questões, pode ter certeza que o resultado é gratificante demais. lhe ter mais uma vez, muito obrigada, parabéns. Obrigada. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.